É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro Brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro Império, império do sol, a potência do reggae Império, império, império do sol, a potência do reggae É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro, brata no caíro É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tá pelo ok, sombra seja aqueira E o barquinho tá ok, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te tomar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te tomar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamosica.com E curta o melhor do reggae Bancardão! Império do Som! Pequena no tamanho e gigante na qualidade Se é Império do Som A galera dança! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tá pelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do seu ex Bota no bailão pro desespero do seu ex Não, acho que ele paga todo o mal que ele te fez Não, acho que ele paga todo o mal que ele te fez Império, império do som A potência do reggae Jota no bairro pro desespero do seu ex Jota no bairro pro desespero do seu ex Jota no bairro pro desespero do seu ex Se ele te tomar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te tomar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Acesse o canal da Império do Som no Youtube E em suamusica.com E curta o melhor do reggae Pancadão! Império do som! Pequena no tamanho e gigante na qualidade